Israel disse que atacou o sul do Líbano após a explosão na região da fronteira. Michel Gavendo vai trazer detalhes para a gente ao vivo, direto de Tel Aviv. Michel. Boa noite aqui de Israel. Sim, o exército confirmou que está atacando, inclusive agora, nesse momento, bases ou do Hezbollah ou do exército do Líbano. Está usando artilharia e a troca de fogo também entre forças de Israel e grupos que ainda não foram identificados. Segundo aqui as autoridades, essa ação israelense é uma resposta a uma tentativa de infiltração de terroristas em território israelense vindos do sul do Líbano. Houve uma explosão na grade que divide Israel e o Líbano, a grade que faz a fronteira entre os países e essa foi a resposta de Israel até agora. Isso é mais uma indicação de que a guerra que começou no sul entre Israel e o Hamas pode estar chegando agora em definitivo para o norte do país também, na fronteira com o Líbano. Agora mais cedo, de tarde, final da manhã, aí no Brasil, o Hamas disse que disparou um míssil da faixa de Gaza e que foi interceptado no ar, mas esse míssil chegou a 200 quilômetros da faixa de Gaza. Isso mostra também que o Hamas continua mantendo sua capacidade de disparar contra Israel. O maior medo agora é que o Hezbollah entre nessa guerra contra Israel e hoje também o ministro da Defesa do Irã se encontrou com líderes do Hezbollah. O Hezbollah, desde o começo, vem fazendo anúncios de que está à disposição do Hamas para entrar na guerra contra Israel. Mas até agora as ações foram muito poucas, alguns disparos de morteiros contra o território israelense. Mas hoje, uma série de eventos entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano pode mostrar que a situação vai escalar e vai envolver também o Hezbollah.